As coisas não parecem nada boas para o Bitcoin, que está tendo uma correlação unidirecional com os mercados tradicionais. Ou seja, só agora que a SP500 e a Nasdaq estão corrigindo depois de uma alta impressionante, que o Bitcoin não conseguiu acompanhar, o Bitcoin está caindo junto e agora cotado na casa dos US$23.400. A gente vai falar aqui sobre regiões importantíssimas de suporte no curto prazo, que o Bitcoin não pode perder, senão a coisa vai ficar extremamente dramática. E também quero comentar aqui sobre o petróleo, você tem que prestar atenção, principalmente para abastecer o seu carro no momento certo, que a coisa pode ficar complicada. Então vamos dar uma olhada em tudo isso, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, deixa aquele like aqui abaixo do vídeo, comente também se você puder, inscreva-se no canal, ative todas as notificações e participe também do grupo Telegram, a gente tem mais de 9 mil soldados no nosso exército que estão acompanhando o mercado junto. E também tem meu canal de alertas aqui na descrição do vídeo, que eu coloco qualquer novidade importante aí, sempre que eu posso. Inclusive, pessoal, quero ver se eu volto a fazer aqui vídeos com o celular, vídeos curtos, só para mostrar para vocês as regiões que eu estou de olho. Eu estou sempre operando, inclusive, mais pelo celular, porque eu estou na rua, estou em algum lugar. Então eu quero ver se eu volto a fazer vídeos com o celular aqui para ajudar vocês com o que eu puder, que eu tiver de olho. Realmente fica difícil de ficar sempre no computador aqui, eu estou sem paciência, realmente ficar toda hora aqui sentado nessa cadeira. Então vamos lá, galera, vamos dar uma olhada em tudo isso. O que está acontecendo aqui? O que é importante da gente ficar atento para o Bitcoin é o seguinte, galera. Eu já comentei para vocês várias vezes sobre essa região dos 23 mil dólares aqui. De novo, esse vai ser o ponto chave aqui para o Bitcoin. A gente não pode perder essa faixa, essa faixa verde que eu comentei para vocês aqui agora. Está desenhada há bastante tempo aqui no meu gráfico, nas análises. E agora, mais do que nunca, essa região vai ser a região de extrema importância. Por que essa região que vai ser importante, galera? Porque se a gente perder essa região aqui dos 23 mil, na verdade, a região que eu estou de olho aqui é a região dos 22.700. Se a gente começar a fechar aqui, andando de 4 horas abaixo da região dos 22.700, a coisa vai ficar bem dramática por vários motivos aqui. Então, o primeiro dele aqui, pessoal, eu acho que menos importante, mas enfim, é bom ficar de olho, é isso aqui. Essa formação de topo duplo nessa faixa aqui. Então, a gente rompendo essa região aqui, a gente vai estar fazendo esse topinho duplo, que tem o alvo aqui na região próxima dos 20 mil e 500 dólares, mais ou menos. E ainda de quebra, galera, se isso aqui acontecer, a gente vai estar rompendo esse canalzinho. A gente tem um canal aqui de alta, que faz parte dessa bandeira de baixa maior, que eu já comentei em vários vídeos. Então, o rompimento dessa bandeira para baixo pode ficar bem dramático o Bitcoin. A gente tem alvos aí na casa dos 10 mil dólares, mas eu acho que é muito cedo para falar sobre isso. O Bitcoin já mostrou que ele é capaz de fazer coisas que a gente não espera. Mas agora tem muita gente esperando aí, de fato, que o Bitcoin vai buscar os 10 mil dólares, enfim. Então, o importante é você entender que o Bitcoin é fazer o que ninguém esperar. É basicamente isso. Então, você tem que ter preparado para qualquer situação. Você tem que prever sempre os dois lados aí. Nunca olhar apenas para o lado da vai cair com tudo agora, vou comprar lá nos 10 mil dólares. Não faça isso. Tente olhar sempre os dois lados aí e ter um bom gerenciamento para você não ficar de fora, não perder as oportunidades. Eu acho que a gente já está numa região que eu considero aí para longo prazo. Quem quer investir em longo prazo é uma região muito boa para você ir fazendo compras aí aos pouquinhos. E se cair mais, galera, a região ali de 18 mil dólares. Impressionante. O Bitcoin vai voltar a testar essa região. É realmente forte. Eu considero uma região de oportunidade excelente para quem quer se expor ao Bitcoin. Então, se a gente perder essa região dos 22.700, galera, a coisa fica bem dramática. Extremamente dramática. A gente tem aqui, então, suporte na região. Só que na minha opinião, nessa faixa dos 20 mil e 500 dólares aqui. Essa vai ser a região que o Bitcoin não de fato pode perder. Mas aí a gente pode voltar aqui de novo a testar essa região dos 18 mil dólares que tem bastante liquidez conforme eu comentei para vocês aí nos últimos vídeos. Então, no curto prazo aqui nessa região dos 22.700, voltando a falar aqui sobre isso, a gente pode ver que na BitMEX aqui a gente tem pool de liquidação nessa região aqui dos 22.670 dólares. Então, a gente pode ver que o Bitcoin vai lá buscar direitinho. Ele vai bater nessa região aqui e volta a subir. Ele vai buscar esse pool de liquidação aqui de novo. Ele vai dar só essa liquidadinha aqui na galera aqui e volta a subir. E por que você tem que cuidar para não sair shortando o Bitcoin alavancado? Olha só isso aqui, galera. O Bitcoin vai pegar essa liquidez. Se você alavancar muito a sua operação, você corre o risco do preço ir lá buscar o seu stop antes de continuar o movimento para a direção que o mercado quer jogar. Então, esse aqui é o clássico que eu vejo bastante acontecer. O preço vai subir para estopar essa galera, liquidar a galera antes de continuar essa queda. Então, muito provável, a gente vai ver o preço voltar a testar essa região dos 22.700. E esse vai ser um ponto-chave que a gente tem que cuidar. Aqui, olhando o TRDR, inclusive, a gente está perdendo. A gente perdeu regiões importantíssimas de suporte. A gente viu aqui, dando um zoom aqui nessa região, a gente perdeu essa faixa aqui dos 23.500. E agora está tendo bastante ordem de compra aqui nessa região. Inclusive, o book aqui está bastante comprador aqui nos 15 minutos. Dá para ver que aqui é o book extremamente comprador. Só que, galera, o Bitcoin já perdeu região de suporte importante. Acho que vai ser difícil ele segurar aqui nessa região. Ainda mais se as P500 e a Nasdaq continuarem essa correção. eu não estou botando muita fé nessa região aqui agora de novo. A gente já testou várias vezes. Então, acho que é bem provável o Bitcoin buscar essa faixa dos 22.700. Aqui também a gente pode ver na Highblock que eu considero vocês ficarem muito de olho nisso aqui, galera. Inclusive, a ferramenta que está me ajudando muito a fazer scalpers. É impressionante essa ferramenta deles aqui. Inclusive, ontem eu não consegui fazer a reunião com o CEO da Highblock. Eu mudei para hoje aqui a reunião. Hoje, às 6 da tarde, eu tenho reunião com ele para poder tirar algumas dúvidas que eu tenho. E olha só isso aqui. É impressionante como essa ferramenta funciona muito bem. Quando a gente vê que forma liquidação... Isso aqui é as 12 horas. As últimas 12 horas, onde formou mais liquidação aqui na Binance. Então, a gente pode ver que, olha só, formou uma faixa amarela aqui nessa região dos 23.500. O Bitcoin vai lá exatamente e vai estopar e liquidar essa galera nessa região. E foi mais abaixo. Agora a gente tem aqui a região dos 23.000 é um ponto importante no curto prazo. Se a gente perder essa região aqui, galera, eu diria que a região dos 22.700 aqui, muito provável, a gente vai voltar lá para os 21.500 de novo, que é também uma outra região importante. Mas eu acho que se a gente perder os 22.700, galera, a coisa vai ficar extremamente complicada para o Bitcoin. Mas esse canal aqui, esse canal de alta também, que eu falei, para a gente poder aqui buscar um short, é importante também fazer exatamente o que aconteceu aqui agora, nessa região aqui. Vamos até mudar o de 4 horas. Se bem que não está ajudando muito o gráfico de 4 horas, não. Aqui, olha só. A gente acabou rompendo para baixo aqui, a gente fez o rompimento para baixo dessa cunha. E voltamos aqui a testar e não conseguimos ter força e tivemos a confirmação. Então, confirmamos aqui esse rompimento. E é exatamente o que a gente tem que fazer aqui também para esse canal, para esse canal de alta. A gente tem que esperar um rompimento, quem quiser buscar um short aqui, esperar um rompimento desse canal para baixo e a gente depois ver se realmente essa região que é para ser um suporte, essa região dos 22.700, ela tem que começar a virar uma resistência para a gente buscar um short aqui, com o alvo aqui, na minha opinião, o primeiro alvo aí, na região dos 21.500, depois dos 20.500, depois lá, na minha opinião, uns 18.600 dólares vai ser uma região que eu acho que o Bitcoin tem grande chance de voltar a buscar, galera. Então, é basicamente que eu estou de olho aqui agora no curto prazo para o Bitcoin. Acho que a gente está, a situação está bem bearish aqui, galera, não está muito boa. Voltando aqui, só passando para vocês também, olhando 7 dias, a gente pode ver que a gente formou bastante liquidação abaixo aqui. Então, o Bitcoin vai lá buscar esses pontos de liquidação. E tem aqui a região dos 21.700, 500, aqui a gente tem bastante liquidação. Então, é o que eu estou de olho. Olhando mais aqui, médio prazo, aqui 6 meses, o Bitcoin que eu falei para vocês no último vídeo, ele não conseguiu pegar essa zona aqui dos 25.500, dos 25.300 até os 25.500, eu tinha bastante ordem de venda, porque o Bitcoin estava fazendo divergência e está indo com essas divergências bearish em diversos indicadores, como o RSI, por exemplo, e outros osciladores. Então, o Bitcoin está mostrando fraqueza, por isso foi posicionando ordem de venda nesses pontos de liquidação aqui. Infelizmente, todos não pegaram, mas a gente tem aqui agora bastante pool de liquidação e pontos de liquidação nessa região dos 8.600 para baixo aqui, até a região dos 17.000. Então, a gente pode ainda, pelo menos, ir testar, talvez fazer um fundo duplo nessa região dos 17.600, caso o Bitcoin perca os 22.700. Eu acho que é um cenário bem plausível, bem impossível de acontecer para o Bitcoin. E podemos repetir o que a gente viu acontecendo lá em meados de julho de 2021. Eu já expliquei para vocês em outra análise sobre isso. O Bitcoin pode fazer algo bem parecido armadilhas na região, inclusive querendo fazer um falso rompimento do fundo anterior, para pegar os shorts, buscar liquidez antes de conseguir fazer essa retomada. Eu acredito que com a finalização da capitulação dos mineradores, que eu já comentei para vocês sobre isso, eu estou de olho também nesse indicador aqui da Hash Ribbons, que vocês têm que ficar de olho. Eu vou avisar no canal de alertas para vocês sobre isso aqui. Enquanto isso aqui não acabar, galera, vai ser difícil o Bitcoin ter forças. Então, a gente tem que ver o Bitcoin terminar essa capitulação e buscar a liquidez necessária para ele poder ter essa força para voltar a subir. Então, isso pode voltar a acontecer nessa faixa de novo, 17, 18 mil dólares. É só uma hipótese que eu estou botando aqui na mesa. Não tem nenhuma... Eu não adivinho futuro, longe disso, galera. Não estou aqui para adivinhar futuro, mas é algo que eu estou considerando bastante e me expor bastante nessa região dos 18 mil, dos 18.600 para baixo, porque a gente pode fazer, repetir o que aconteceu lá em 2021. Se você quiser saber o que aconteceu aqui, só para retomar de novo, eu já passei sobre isso aqui, mas voltando aqui no gráfico semanal, nessa região aqui a gente fez algo parecido. Deixa eu botar aqui o 4 horas aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Nessa região aqui a gente teve algo bem parecido acontecendo aqui em julho de 2021. A gente teve uma bandeira uma bandeira aqui de baixa sendo formada aqui no Bitcoin. A gente rompeu para baixo aqui, foi testar o fundo interior, pegou a liquidez necessária, inclusive a gente teve a capitulação dos mineradores ocorrendo exatamente nessa região aqui. Toda essa faixa aqui foi a capitulação dos mineradores. O Bitcoin não teve, não tinha força para subir e foi um momento bem dramático aqui. Até perdi o gráfico aqui, espera só um pouquinho que tem que voltar para a região que eu estava. Então aqui onde eu estava? Aqui. Então essa região aqui toda foi uma região de capitulação dos mineradores. O Bitcoin não tinha força para subir. À medida que essa capitulação acabou, a gente teve então essa impulsão do preço. Depois de pegar a liquidez, o preço voltou a subir. Como a gente viu aí, foi buscar até a casa lá dos 69 mil dólares. Então eu acho que algo muito parecido pode acontecer nessa região aqui também. Mas obviamente o cenário é um pouquinho diferente hoje. a gente está ciente que os Estados Unidos estão entrando em um cenário de recessão e tudo pode acontecer. Mas eu acho que de qualquer forma você nunca pode estar 100% exposto. Você tem que ter caixa para comprar mais abaixo caso o Bitcoin busque a casa lá dos 12 mil dólares para baixo. Então é possível também. Mas eu acho que essa região dos 18 mil aqui no curto prazo é uma região que eu estou bem interessado em fazer boas acumulações para o Bitcoin olhando o longo prazo. E eu acho que o Bitcoin para o longo prazo já está em uma região interessante. Quem quer não ficar de fora do mercado e se expor cada vez mais no Bitcoin é uma região que vale muito a pena você fazer o seu dollar cost average. Acho que fazia tempo que a gente não tinha portades tão grandes para o Bitcoin. Então eu acho que em relação ao Bitcoin é basicamente que eu tenho isso para você. Eu quero comentar aqui rapidamente sobre a SP500 também e sobre o petróleo. Mas antes de mais nada não se esqueça se você tem experiência com o mercado futuro e quer aproveitar aqui a promoção da PrimeSBT crie sua conta com o link aqui abaixo no comentário fixado é muito fácil criar essa conta leva aqui segundos você pode então já fazer o seu primeiro depósito e aproveitar essa promoção de até 7 mil dólares de bônus de margem adicional na sua conta basta você fazer qualquer depósito você ganha 7% do valor do seu depósito em margem adicional é uma corretora que está apoiando aqui o meu canal com certeza você vai gostar qualquer dúvida que você tiver pode entrar em contato comigo pelo Telegram estou ajudando várias pessoas que estão com dúvidas enfim então se você for meu afiliado e estiver apoiando o meu canal pode entrar em contato comigo vou ter bastante interesse em querer te ajudar a tirar qualquer dúvida que você tiver sobre a corretora ou de como eu conseguir esses bônus beleza? então galera em relação ao Bitcoin é isso vamos falar aqui rapidamente sobre a SP500 o índice do dólar e também aqui sobre o petróleo para fechar então a SP500 aqui agora está voltando aqui o gráfico semanal para a gente dar uma olhada ela foi buscar aqui essa LTB que eu até comentei nos últimos vídeos ela foi buscar testar essa LTB aqui até o diário a gente pode dar melhor acho que no diário tem uma linha melhor desenhada então foi testar essa região aqui agora que está muito próxima aqui se a gente puxar a Fibonacci desse topo anterior para cá muito próxima dessa região de 618 até achava que a SP500 ia testar essa região de 618 aqui e acabou iniciando essa correção antes por isso Bitcoin está corrigindo junto a gente está buscando aqui agora um fundo para a SP500 obviamente tem que tomar cuidado porque a SP500 ela faz que vai cair e sobe de novo então eu acho que agora a gente tem que ficar de olho aqui ver qual o fundo que ela vai buscar na minha opinião a gente tem bastante gap nessa região dos 4100 pontos acho que a SP500 tem grande chance de voltar a testar essa região já comentei para vocês sobre isso o índice do dólar não está fazendo muita coisa na verdade aqui agora está buscando um suporte uma região que ele tinha rompido rompeu para cima está buscando montar um suporte nada demais em relação ao índice do dólar mas é importante acompanhar aqui agora para ver se tiver pump no índice do dólar vai ficar difícil para a SP500 ela conseguir segurar nessas regiões porque ela já está bastante chicada a gente tem que ver uma correção pelo menos níveis de Fibonacci acho que eu estou de olho para a SP500 aqui agora e para finalizar o vídeo que eu quero que vocês prestem muita atenção acho que é algo que você tem que ficar de olho é realmente aqui o petróleo o petróleo está aqui agora buscando fazer um fundo inclusive se a gente olhar aqui o semanal a gente está tendo a correção a gente está muito próximo de testar esse topinho anterior essa região aqui dos 84 aqui para o barril então acho que a gente está muito próximo de buscar um fundo para o petróleo se a gente olhar aqui quatro horas a gente está vendo aqui já divergências bullish a gente está fazendo fundos descendentes contra fundos ascendentes aqui no petróleo então em qualquer momento a gente pode ter o rompimento dessa dessa LTB aqui que poderia voltar o petróleo então buscar fazer aqui então buscar voltar essa subida aqui galera especialmente que esse mundo começar de novo com cenários de guerra enfim que deixe instável o petróleo pode voltar a subir então tome bastante cuidado eu acho que é uma região que você aí se você tem muitos carros quiser fazer um ficar tranquilo é o momento de abastecer o tanque do carro em breve o petróleo pode dar essa subida e se o petróleo voltar a subir você já sabe o que é o cenário o petróleo subindo gera mais inflação isso vai fazer o Banco Central americano possivelmente apertar mais na taxa de juros enfim para acontecer essa inflação isso é um cenário bastante catastrófico para os mercados estacionais e também obviamente para o Bitcoin no curto prazo então é isso fiquem de olho no petróleo eu acho que é o que tem que ficar atento para mim é um indicador que mostra aí para onde a gente pode ir com o SP500 com os mercados e o que o Banco Central americano pode acabar fazendo aí no futuro e em setembro a gente vai ter essa reunião aí que dependendo de como o petróleo estiver se movimentando aí galera pode impactar bastante aí também tá bom então no mais é isso que eu queria falar aqui no vídeo de hoje espero que você tenha gostado se você gostou aí deixa aquele like para apoiar extremamente importante se inscreva no canal se você não está inscrito eu vou deixar aqui para você então um vídeo como você operar na PrimeSBT e na Bybit também dos corretores que estão dando bônus muito bons aí qualquer dúvida pode estar em contato que eu estou ajudando todo mundo então é isso um abraço e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti